Tente Me Esquecer Não Volte Mais Aqui Siga O Seu Caminho Que Eu Seguirei O Meu Não Quero Lembrar O Que Entre Nós Aconteceu Vai Leve Tudo Que É Seu Mas Se Algum Dia Por Acaso Na Mesma Rua Cruzarmos Lembre Que Não Me Pertenço Mais Eu Vou Proceder Como Estranha Porque Outro Me Acompanha E Agora Sou Feliz Demais Não Vá Destruir Só Por Maldade A Grande Felicidade Que Eu Consegui Agora Eu Só Quero Que Você Me Entenda Por Favor Me Compreenda E Vá Embora Mas Se Algum Dia Por Acaso Na Mesma Rua Na Mesma Rua Cruzarmos Lembre-Vambora E Vá Membro E Vá Embora E Vá Embora Na Mesma Rua Cruzarmos Felicidade que eu consegui agora Eu só quero que você me entenda Por favor me compreenda E vá embora